Pergunta, Leonardo. Vamos lá, Leonardo. O que Eduardo Costa prefere? A. Salto alto? Tô aqui, gente! Ou B. Calcinha? Pronto? Sim? Letra A. Salto alto? Edu, mostra. B. Calcinha! Errou! Mas não aperta demais, não? Não aperta demais, não, calcinha? Eduardo Costa de calcinha não vai ficar legal, mas de... Por isso que eu fui no A. Ah, ponto pra mim, ponto pra você. Errou! Acertei, Sérgio? Não acertou. Eduardo Costa tá na frente. Eduardo te conhece mais do que você é ele. Eu vou te falar a verdade. Fala. Eu gosto dos dois. No caso não é eu usar não, tá, gente? É a mulher. Claro, óbvio. É a mulher que eu vou... Claro. Eu gosto dos dois. Entendi. Mas eu... Entre um e o outro, a calcinha. A calcinha, mas se for os dois eu gosto. Mas dizem que homem, não presta atenção nesses detalhes. Eu presto. Você presta? Vai que tá lanchada. Você presta, mas não presta. Falou que entra... Falou que é parte sexual, eu gosto de prestar atenção nesses detalhes. Atenção, Eduardo Costa. Leonardo prefere A, praia, ou B, fazenda? Essas perguntas pra ele tá muito fácil. O que você respondeu? Deixa eu ver. B, fazenda? E você, Léo? Deixa eu ver. A, praia. Ele fez de sacanagem, ele fez de sacanagem. Por quê? Te peguei, Alex. Mas eles mentem. Ele fez de sacanagem. Ele tava mentindo pra mim. Ele tava mentindo. Leonardo, deixa eu te contar. Esse é o quiz mais furado que eu fiz. Eu já vi na tela. Oi, Leandro, deixa eu te contar. Ele, o Leonardo, ele acaba o show. Se a gente não segurar ele, ele quer ir embora pra fazenda de madrugada. E o que ele tá botando pra aí, então? Não, porque eu vou pra fazenda pra pegar minhas roupas pra ir pra praia. Você sabe que... É verdade, Eduardo. Ó, agora ela vai rir até amanhã, viu? Cadê? Ó, você não vai nem conseguir ver o Leonardo na praia. Ó, Leonardo na praia, né? Ele vai, ó, ele fica... A gente vai ficar tímido lá e isso não me tira. Mas ele escreveu praia, paciência. De repente, ele mudou isso pra eu não estar sabendo. Todo mundo já me viu na praia. Não pontuou, Eduardo Costa. Mas eu não gosto muito. Te desligato...